Fala galera, bom dia galera. Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui no Ribeirão de novo galera. Aí eu vou pegar uns lambari e uns bag. E vou fazer essa camadinha aqui galera. Pra ver se sai o lambari aí. Aí o lambari que saiu tá mostrando vocês aí, beleza? Aí vocês acompanhem aí. Tá bom. Fala galera. Aí galera, vou estar pescando um lambari aqui pra vocês. Um bag. E o que sai aí, beleza? Aí vocês acompanhem aí. Ah, esse que o Rúlio tá usando é a minhoquinha. Mas olha, o em colombari. E é isso aí, acompanhem aí. E aí pessoal. Tá o primeiro aí, pessoal. Um bari bom. Senta aqui, ó. Oi pessoal, tá o primeiro aí, ó. Um bari bom. Acompanha aí. E aí, pessoal. Fala pessoal. Mais um bom aí, pessoal, ó. Um bari grande, ó. Ó. Grande e bonito, ó. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Mais um bom aí, pessoal. E aí, pessoal. Mais um aí, pessoal. Bom, mas bom mesmo, ó. Esse aqui não tem a pintinha, não. Entendeu? Um bari grande, ó. Bem jovem aqui, só é. Olha, tá o mesmo bari, pessoal. Só o ouro. Olha isso aí, sério. Mais um bom aí, pessoal. Esse aqui é diferente, pessoal. Eu tenho que não ter a pintinha aqui pra dar a cara dele na cabeça. Vai que eu tenho uma mancha. Dá um pouco. Mais um aí, pessoal. Mais um aí, pessoal. Mais um aí, pessoal. Mais um grande aí, pessoal. E aí, pessoal. O tango já tem, ó. Só o bari mostra. Ó. 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 E aí, pessoal. Mais um aí, ó. Um bari prateado. Ó. 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 E aí, pessoal. Ó. 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 Mais um aí, pessoal. Obrigado. 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 Obrigada. Olha o pessoal, tá mais de São Valdi? Olha o pessoal, tá mais de São Valdi? Olha o pessoal, olha o pessoal, vou finalizar o vídeo aí pra vocês, finalizar o vídeo aqui, só um rambari bom aí pessoal, os bagnes não quis sair, acho que é devido que a água tá um pouco ímpar, entendeu? Aí são mais rambari, os rambari não estão deixando a isca chegar no fundo, é só rambari bom aí hoje, ó. Aí vocês curtem o vídeo aí, compartilhem, se inscrevam, espero que vocês gostem aí, e que Deus abençoe todo mundo, tchau, obrigado. Olha o pessoal, peguei um rambari cachorra, vou mostrar pra vocês aqui, quer ver? Olha o rambari cachorra, ó. Olha o dendê, como é que é, ó. Eu esqueci de trazer minha régua de medição, então eu ia medir, ó. Olha o tamanho de São Valdi. Olha o tamanho de São Valdi, pessoal. Olha o tamanho de São Valdi, pessoal. Olha o tamanho de São Valdi, pessoal. Fala pessoal, beleza? Oi pessoal, eu tinha finalizado o vídeo lá em baixo, só que eu esqueci de mostrar o jiqui que eu armei, aí eu vou estar mostrando agora e vocês acompanhem, beleza? Uma traíra. Pessoal, pegou uma traíra no jiquinho, pessoal, ó. Vem pra mostrar. Que fofa, né, mano? Levanta aí pra mostrar. Vem pra mostrar. Tchau. com a gente o o o o o o E aí E aí eu peguei tudo aqui pessoal então eu peguei na Zola vou pôr os outros aqui Juntos E aí 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 E Olha pessoal, ela entrou no jequia e comeu tanto ambari que não conseguiu nem sair. Olha só, solta ela. Quase dá. Solta ela. Onde que eu fiz, eu peguei a razão. Se eu tiver vindo para casa, eu vou errar ela. Olha pessoal, vou estar soltando ela aqui pessoal. Que ela pequenininha. Eu peguei ela com a razão. Beleza? Olha. Olha a carreira bonita. Olha o tamanho da barriga dela pessoal. Olha aqui pessoal. A boca do jequia já conseguiu passar pessoal. Não sei se vocês estão vendo aí. Ela passou, mas ela comeu tanto. Aqui ó. Olha a vida. Estou filmando? Fala galera. Minha esposa pegou um bagra. Esse aqui eu não estava filmando não. Olha aqui. Oi pessoal. Foi minha esposa que pegou. Nós não estávamos filmando não? Nós já tínhamos finalizado a pescaria. Oi pessoal. Olha aí ó. O pescaria hoje foi top galera. Essa rumbaga, uma traíra no jequi. E vaza um ambari, um ambari cachorra. Bom demais aí galera. Aí vocês acompanhem aí. Compartire, se inscreva. Ajuda no canal aí. Beleza? Espaço. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL